. Olha, pode entrar para a esquerda, vá. Agora roda. Para cima, para baixo. Rodou, 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 rodou. Uma, rodou, rodou, rodou. Outra, rodou, rodou, rodou. Cabeça. Acreditem que é uma alegria aqui no estúdio. Amanhã é o dia, é dia da alimentação. A Fundação está a preparar um dia em grande para todas as crianças e respectivas famílias. Lina, o que é que amanhã vai acontecer na Fundação? Ora bem, o que é que vai acontecer na Fundação? O corpo de docentes da Fundação está a preparar, ou planeou, uma atividade que vai realmente a encontro ao dia da alimentação. Assim sendo, e fazendo o paralelismo também com o nosso projeto educativo, que retrata culturas e tradições do nosso país, então decidimos criar a feirinha dos sabores. Ou melhor, somos sabores. Sendo assim, dentro do infantário, vamos transformar o espaço numa feirinha com tasquinhas. Cada sala será responsável por uma tasquinha e cada sala terá à disposição dos pais e famílias, das crianças, um petisco relacionado com uma zona específica do nosso Portugal. Muito bem. Desde o caldo verde, desde com chouriça, desde... Também vêm da minha ilhada. A tigelada. Não há em leitão. Ah, pois. Esquecemos desse pormenor. Esquecemos do pormenor leitão. Eu não gosto de nada disso. Temos o caldo verde, temos a tigelada, temos o arroz doce, temos vários tigelados. Eu até deixava aqui já uns chamariz, algum restaurante que neste momento nos esteja a ouvir, aqui em Oliveira do Hospital. Se amanhã tiverem leitão, levem os pedaços também à Fundação e procurem ali para eles depois distribuirem. Fiquem a lançar no reto. Exatamente, exatamente. Muito bem. Pronto, mas também estás convidado, é para nos fazeres uma visita. Entre as seis e meia e as oito, as famílias das nossas crianças terão acesso à nossa feirinha Somos Sabores. Muito bem.